1, 2, 3, 4, 5, 6 Agarrei a atitude quando eu entro em campo Mal ao peito eu tenho o ver e o sangue O tempo corre, dito a cada instante A vitória está próximo em nosso instante A nossa chama de vencer ninguém é A nossa chama de vencer ninguém é Agarrei a atitude quando eu entro em campo Mal ao peito eu tenho o ver e o sangue O tempo corre, dito a cada instante A vitória está próximo em nosso instante A nossa chama de vencer ninguém apaga Unidos como família nesta casa Esta casa em todos acreditamos É orgulho para a cidade de tudo que representa O tempo corre, dito a cada instante O tempo corre, dito a cada instante Um, dois, três, 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 cinco, seis, quatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis Obrigado. 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 Bora pessoal. Comida. Comida. Queremos passar. Tudo. Queremos passar. Quem me apelou fora, eu comia. Bora. Vai. 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 V Financeiro, Flight apply. Covid. 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 . 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 Está muito lindo. Para cá, para cá. Para a bola. Para. Veste com uma experiência não protege a bola. Para sair com a bola. Está a ver o que faz não internar. Foi só para te mostrar a pecaria que estás a fazer para não internar. Veste? Não sabes as posições. Não sabes nada. Qual é a posição que o Maia está lá. Não, está lá um pôrreo doido. É o gajo com mais oco. O que é que eu quero que eu lhe diga? Mateus, temos de defender. Não é só tocar. Estarámos aqui. Passou por ti e tu ficaste neste topo. Deixa de prenhar. Não, não para. Veste com o playing. Se eu quero que eu vá para lá. Está para a mão. Está para a mão. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não é mentira pessoal. É um momento de se animar. Porra. Quando não passar. Não me encomentei é bom. Não me encomentei é bom. Não me encomente. Não me encomentei é bom. Não me encomente. É dois minutos. Ok? Vem a bola. Não me encomente. Vem a bola. Já é? Vem a bola. Vem a bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Estamos em equipas. A 30 segundos já devia estar a vir o... Já devia estar a vir o... Põe, põe, põe. Deixa, deixa, deixa. Onde está a vane? Onde está a vane? Põe, põe! Põe, põe! Põe! Põe, põe! Onde está! Vamos lá, vamos lá. 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 Bruno, Bruno, para o tempo não desconto tempo, para o tempo não desconto tempo, para o tempo não desconto tempo. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?